Auna Namakituvenang Auna Auna Namakituvenang Auna Namakituvenang Auna Namakiquiti Auna Namakakituvenang Auna Namak Кишко Ravio Tuhan Sabu Nias Ravio Vakanana Anu Yanivale Vaiyatu Yatu Rahimbalavu Vakanana Anu Yanivale Dende Longu Yau Amoli Eke Sandende Diva Me Ulesutale Dime Cross particle Surren Oalka El Ceballo Vakanana Anu Yanivale Vakanana Anu Yanivale Rai mbalav, Vakanana Nupyani vale Vai atu yato, Rai mbalav, Vakanana Nupyani vale Dende, Lombu yawa molieke Vai atu yato, Rai mbalav, Vakanana Nupyani vale Dime, lhazi mbalav, Vakanana Nupyani vale Alfakara ma tayane, Eme na sota ambula No luva ni utang, Niwpaka na numa Loloma nivo valeta, Uanguile dabi Vivi nini ao logo nilu kawaita aqui Dende, logo nilu aboli eke Sa dende, diva meule sultale Ki vale O que é o que é o que é o que é o que é?